Música Eterno, Deus Javão, Deus Isaac, Deus Jijacó, nosso Elohims Nós queremos te agradecer, Pai, porque conseguimos chegar na tua casa Nós conseguimos nos aproximar da tua presença novamente Mas para nós, Pai, o desejo maior é de penetrarmos a tua presença E buscarmos um momento de intimidade contigo E para isso nós dependemos que o Eterno nos dê acesso por meio do nome do Mashi Por isso nós oramos para que os que aqui estão, aos que estão à distância pela internet Que tenham o seu motivo justificável para não estar na tua casa Que o Eterno possa contemplar, o teu sopro possa nos guiar E o teu espírito possa fazer conosco conforme a tua vontade Aplica a tua palavra na nossa mente Encrava ela nos nossos corações Para que nós não nos desviemos do teu caminho Nós sabemos que os dias, Pai, atuais e os futuros dias São dias maus, são dias de terror São dias de sombra sobre a face da terra Mas Yeshua é a luz do mundo E por ele nós não viveremos nas trevas Por isso nós queremos te pedir que abra o nosso coração Abra o nosso ouvido Circuncida, Pai, a nossa vida Para que nós sejamos obedientes o suficiente A ponto de agradarmos ao Eterno com aquilo que fazemos E que o teu espírito venha testificar tudo, Pai, aquilo que nós temos falado E que nós temos aprendido Para que o teu nome seja exaltado e glorificado Debaixo dos céus e acima da terra Pelos homens e por todos os seres viventes Que contemplam e fazem parte da criação É o que nós pedimos em nome de Exu, nosso Messias Amém Nós terminamos de manhã Falando sobre a questão da liberdade Liberdade no hebraico Nós falamos de manhã Que a palavra é deror Liberdade tem um significado especial Quando fala-se da libertação de alguém ou de algo Que estava preso, que estava interditado, que estava cativo A palavra deriva de um verbo, darar O qual traz a ideia de pérola ou madre pérola Na Torá, a aplicação Na Torá não No Taná, o primeiro testamento Esta aplicação do verbo Darar, no sentido de pérola Ele só se apresenta no livro de Esther Capítulo 1, versículo 6 Abre lá pra gente Confirmar isso aqui Nemias Esther Esther, capítulo 1, versículo 6 Então, liberdade é sinônimo de joia preciosa De pérola, de algo com valor inestimável Isso é o que nos diz o alefabeto, o alfabeto hebraico Olha o verso 6 As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste Atadas com cordões de linho fino e de púrpura As argolas de prata e as colunas de mármore Os leitos eram de ouro, de prata Sobre um pavimento de pórfiro, de mármore De alabastro e de daror Pedras preciosas Esta questão de considerar a liberdade como um bem precioso, inestimável É um conceito que a Torá traz A partir do momento que nós compreendemos Qual é a linha de pensamento que a Torá defende a respeito da liberdade No conceito bíblico A definição de liberdade Ela é acompanhada necessariamente entre um dilema Você ser livre Você é livre para viver ou livre para morrer Não existe um meio termo Quando você usa a expressão liberdade dentro da Torá No sentido positivo, ou seja, de viver, gerar vida A liberdade proposta pelo Criador Ela existe como um fator multiplicador da vida Então não faz sentido você ser livre para você mesmo Dentro de um conceito de Torá Você é livre para que outros ganhem vida a partir da sua liberdade Então esse é um conceito que Ele necessariamente já diverge de um conceito cristianizado De liberdade Onde a liberdade Dentro de um conceito cristão Ela nos dá a falsa ideia de que a Bíblia Nos dá o direito de conduzir a nossa vida conforme a nossa própria vontade Então eu quero viajar, eu quero ser médico Eu quero ter um carro, eu quero ir para um hotel Eu quero fazer os prazeres da minha vida Essa é uma liberdade desviada do propósito da Torá Porque ela só beneficia a você mesmo A liberdade proposta pela Torá Ela tem como função beneficiar o semelhante Você não é o único beneficiado por isso daí Mas tem uma condicionante para você ser livre Dentro de um conceito de Torá Segundo os escritores Existe a necessidade de que para você ser livre Você morra para adquirir vida Aí nós conseguimos compreender Aonde Números capítulo 28 Que é parte do ensino da Parashah Finéas Eu queria que vocês abrissem lá Bamidbar capítulo 28 Essa é uma leitura fixa que nós fazemos na Lua Nova No Rosh Hodesh Quando nós aqui encerramos um mês E iniciamos o outro Vocês vão ver que Yeshua está na linha da Torá Ensinando sobre a doutrina do ritual sacrificial Não, Leonardo, mas Yeshua aboliu o sacrifício Não Yeshua assume papel definitivo Em um dos quatro sacrifícios básicos Que a Torá em Levítico estabelece Existe o Holocausto Que é o Erguido, o Corban Aquele que se eleva no altar Existe a oferta de cereais Que acompanha o sacrifício da manhã e da tarde Mas que ela é desencadeada na Minrá Que é no período onde o sol está mais alto no dia Existe a oferta de pacificação Que essa é voluntária, não é obrigatória Porém, aquele que luta em prol da liberdade alheia É como o Finéas recebe um pacto de Xelamin, de paz Então você vê que existe uma contrapartida Você gratuitamente dá ao criador E ele te devolve com um pacto de gratidão Da mesma forma Esse é o tal de se endividar com gratidão Você dá agradecido por poder dar E o Criador recebe te dando uma aliança de pacificações É isso que Finéas estabeleceu ali pra ele e pra sua descendência Lembrando que a partir de Finéas é que se desencadeou o conceito de sumo sacerdote em Israel Porque Finéas, ele cruza o Jordão Você vai ver em Josué, acho que é capítulo 12 Juízes, acho que no capítulo 20 Cita que a linhagem de sumo sacerdote deriva de Finéas Filho de Eleazar, sumo sacerdote pela linhagem arônica Mas muito interessante Que o questionamento sobre números capítulo 28 Nós vamos ler aqui Que é um tal de matar animal, matar animal E isso entra em outra divergência com o mundo cristão Com o ensino cristianizado O animal aqui morto, segundo o cristianismo Ele foi abolido porque o machia Ele ocupa todos esses rituais sacrificiais Quando na verdade O machia, ele assume um papel definitivo Do sacrifício de expiação Os três outros sacrifícios que nós citamos O xelamin, os cereais e o holocausto Eles permanecem Devem ser entregues e apresentados regularmente Dentro das datas fixas que números capítulo 28 vai dizer pra nós É um texto muito conhecido Mas nós vamos ler ele pra nós sedimentarmos isso 28.1 Disse o Eterno a Moisés Mas ordena aos filhos de Israel e diz-lhes Cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta O meu manjar para as minhas ofertas queimadas Como cheiro suave para mim Diz-lhes-á Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno Dia após dia Dois cordeiros de um ano sem defeito Em contínuo holocausto Um cordeiro sacrificarás pela manhã E outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo E a décima parte de um efa de flor de farinha amassada Como oferta de cereais Com a quarta parte de um hinho de azeite batido Este é o holocausto contínuo Instituído no Monte Sinai Em cheiro suave Oferta queimada ao Eterno A sua alibação Será a quarta parte de um hinho para um cordeiro No santuário oferecerás a alibação de bebida forte ao Eterno O outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo Juntamente com a oferta de cereais da manhã E com a sua alibação Trarás em oferta queimada de cheiro suave ao Eterno Este é o sacrifício regular diário Então ele envolve um animal que morre à tardinha E no nascer do dia E envolve os cereais amassados Numa espécie de bolo de cereais Que é sacrificado normalmente entre meio dia e uma da manhã E uma da tarde, perdão Porém, no dia do sábado Oferecereis dois cordeiros de um ano Ele dobra a oferta em valor Sem defeito E dois décimos de um efa de flor de farinha amassada com azeite Em oferta de cereais com a sua alibação É o holocausto de todos os sábados Além do holocausto contínuo e a sua alibação Então você não substitui o holocausto do shabat pelo do regular Você faz o regular, tanto é que nós temos shaharit e serviço da Torah Então você acresce ao sacrifício regular do dia Um sacrifício especial porque está em shabat É o holocausto de todos os sábados Além do holocausto contínuo e sua alibação Verso 11 Nos princípios dos vossos meses Além do holocausto contínuo Além do holocausto contínuo Juntamente com a sua alibação Este bode é o bode expiatório Exuahamashi Então dentro desses rituais sacrificiais A Torah estabelece Que regularmente alguém morre em lugar de outro Para assumir a culpa deste outro Este é um princípio didático e pedagógico Que Adonai institui no Sinai Para que a humanidade consiga compreender A necessidade da sua morte da natureza carnal Só que você nunca vai conseguir Fazer com que o indivíduo entenda A morte interior do pecado que habita nele Se antes ele não trouxer sobre ele A culpa da morte de um inocente por ele Esse é o princípio da lei sacrificial Se eu olho um animal todos os dias, pastora Degolado de manhã e de tarde De manhã e de tarde Só que antes dele ser degolado Eu boto a mão sobre a cabeça dele Eu confesso o meu pecado E eu o entrego como oferta Em algum momento da minha vida, Ulisse Isso vai pesar Mesmo se tratando de um animal irracional E eu vou me sentir culpado Por uma vida que leva sobre ela Uma culpa a qual ela não De um pecado que ela não cometeu Esse é o foco Que a doutrina do ritual sacrificial Do livro de Levítico Aqui explícita em números 28 Ela traz para o homem Essa é a grande dificuldade De transitar com o sacrifício Entre o primeiro testamento E o segundo testamento Porque se nós começarmos a colocar Que Yeshua fez todos estes sacrifícios E os aboliu como um todo Quantas vezes eu vou sacrificá-lo diariamente Para que eu seja absolvido? Hebreus diz que basta o homem morrer Uma só vez Nós temos que compreender Que o sacrifício messiânico Aqui do verso 15 É o sacrifício que vai manter o altar Em condições de sacrifício Qual era a função do animal Que morria como oferta expiatória? Que o altar de sacrifício fosse purificado Para que ele voltasse a ser usado à tarde Então morre o animal de manhã Vinha o ritual recolhendo os restos do animal Que não eram usados e queimados As cinzas do animal que sobravam sobre o altar Eram recolhidas Este altar era lavado Para que o levita e o sacerdote Trouxessem sobre ele o sangue de um animal Que o espie Porque nem todas as coisas são purificadas pelo sangue Mas boa parte delas são E o ritual sacrificial envolve as três questões É aqui que é um ponto muito importante O livro de Hebreus vai nos advertir Que existe purificação pela água Pelo fogo e pelo sangue Dentro do ritual sacrificial Tanto o animal quanto o altar São lavados com água O animal ele é queimado e incinerado pelo fogo E o sangue do animal purifica o altar Então todos os três processos de purificação Encontram-se aplicados nos rituais diários Semanais, mensais E o capítulo 29 vai dar continuidade nos anuais Que é Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos As demais festividades Quando nós olhamos isso aqui A Torá está condicionando que eu e você Sejamos livres 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 Para servir a Adonai Se nós tivermos como ferramenta Para desenvolver essa liberdade Ou ritual sacrificial É aqui que pega Porque isso vai te custar muito Você não adquire liberdade Acordando na hora que quer E conduzindo a sua vida no ritmo que você deseja O que que Israel fez Qual foi o único papel Que a nação de Israel fez No Egito Para alcançar a liberdade Lembra que parte do princípio de uma promessa Eles não precisariam ter feito absolutamente nada Deus prometeu a Abraão Isso iria acontecer Mas o povo faz uma ação dentro do Egito Eles fazem sacrifício de matar animal Eles não conheciam a legislação sacrificial ainda Mas eles choravam e pranteavam Clamando Adonai Daí o conceito De que as orações À medida que Israel foi amadurecendo Nesta pedagogia de morte dos animais As orações elas começam a ser compreendidas Como o verdadeiro foco e objetivo Da morte de um animal no ritual A Parachá fala do O Salmo da Parachá fala do Sacrifício de holocausto Se vocês abrirem no Salmo 50 Ele vai dizer assim Eu não vos reprovo pelos teus holocaustos E pelos seus sacrifícios Mas eu reprovo porque vocês os fazem Sem uma conduta transformadora de vida Por trás disso O que que isso tornou-se uma escola Para o povo judeu Aonde era feito o ritual sacrificial No templo No deserto era no tabernáculo itinerante Quando eles habitam a terra Davi ergue a casa de Adonai E ali se transforma um local De encontro para sacrificar Israel perde o templo por duas vezes Quando eles vão ao cativeiro babilônico Pela primeira vez Israel fica sem local para apresentar Sacrifício Mas o texto de Daniel capítulo 9 Diz que ele orava Três vezes ao dia Voltado para as bandas de Adonai trouxe a Daniel Revelações nos horários Em que ele se apresentava Orando Ou seja A ausência justificável Do local sacrificial Não impede Que eu e você Nos apresentemos Tal qual Nós apresentaríamos Os animais Se nós tivéssemos O templo É nesse conceito Que cresce o entendimento Que as sinagogas Espalhadas no mundo Após essa diáspora Que Israel começa a sofrer Após o cativeiro babilônico Dá o conceito E o entendimento Ao povo judeu De que as sinagogas As casas de oração As beit tefilot Elas tornam-se Os locais Onde o verdadeiro animal Se apresenta Para ser abatido De manhã De tarde E de noite É dentro desta pedagogia Que Adonai Constrói o entendimento Que Exua Aqui no capítulo Três de João Ele vai nos Descodificar O verdadeiro Propósito Da existência Dos sacrifícios Da Torá Porque se você Começa Aplicando Pastora Que o indivíduo Tem que fazer morrer A natureza carnal Sem ele ter uma prática De fazer morrer Algo que ele palpa Que ele vê Que ele sente Ele nunca vai compreender A morte do pecado interior Então desde que Levítico Foi estabelecido Como ritual sacrificial Para a humanidade Por meio da nação de Israel É uma pedagogia divina Para que o homem Compreenda A necessidade De que a morte Ela é interior Para que ele alcance Liberdade Quando o homem Ele se faz morto Para o pecado Ele se faz livre Para gozar E viver De forma plena A vida com o Criador Porque o que afastou O homem do Criador Foi o pecado Então o pecado Precisa ser novamente Anulado Só que Adonai Escolhe uma legislação De sacrifícios Por isso que não adianta Você querer forçar Que basta você Crer que Jesus Fez todos os sacrifícios E anulou todo o ritual Sacrificial da Torá Que o próprio livro De Romanos Vai dizer que a lei É boa, perfeita E agradável Diante de Adonai Se ela é perfeita Como é que a perfeição Da lei permite Pastora Uma borracha Apagar Algo tão expressivo Que são os rituais Sacrificiais Note Que o ritual sacrificial Ele é o epicentro Dos problemas Relacionados A idolatria Nós estamos Numa paraxá Onde diz Que eles iam A altares de Baal Peor Se prostituir Com as mulheres E fazerem Festas de adoração A um Deus estranho Então a questão sacrificial Ela está tanto na santidade Quanto no pecado Não vamos longe não Os terreiros Onde fazem sacrifícios De animais De religiões africanas Como nós temos A ciência De que existem hoje Eles fazem o sacrifício De animal Então quer dizer Que para você Servir a deuses estranhos O ritual sacrificial De animal Está de pé Mas para servir O Elohim Do universo Não Leonardo Então você está dizendo Que nós vamos voltar A matar animal Não O espelho A sombra Daquele animal Que morria Neste período Precisa trazer Sobre nós Um sentimento De culpa Para que nós Matemos o verdadeiro Responsável Pelo pecado Que somos nós É nesse conceito Abre lá em João Capítulo 3 Que ele vai pegar Um homem sábio Da casa de Israel E dizer Você Que é homem Doutor E mestre da lei Não sabe dessas coisas O homem achou Que ele regrediria Para o útero materno Para ele nascer de novo Tamanha era A incapacidade dele De descodificar A Torá Porque ele conhecia A letra Ele não conseguia Enxergar a Torá Pelo espírito De Elohim E é aqui Que está o grande problema Cantar Isaías Capítulo 61 Verso 1 Exige de mim De você O que ele cobrou De Nicodemos Aqui A morte Individual Da natureza carnal O amor é forte Como a morte Eu não posso morrer Pela pastora Sandra Pastora Sandra Não pode morrer Pelo Ulisses Ulisses Não morre Pelo Benjamim Benjamim morre Por ele mesmo Ulisses morre Por ele mesmo Pastora Sandra Morre por ela mesmo Porque os sacrifícios São ofertas individuais Que o indivíduo Traz diante de Adonai Capítulo 3 De João Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos principais Os judeus Então não era assim Um judeu qualquer Era um homem letrado Praticante E conhecedor Das tradições judaicas E da Torá Este foi ter De noite Foi escondido Porque não queria ser Flagrado pelos outros Indo visitar um Que poderia ser o Messias Uma ameaça Para a estrutura farisaica Estabelecida naquele período Rabi Sabemos que é mestre Você vê que ele diz Sabemos Provavelmente dentro do sinédrio Havia judeus Que já estavam discutindo A autenticação de Yeshua Como Messias Mas um sinédrio Em sua maioria Contrário a Yeshua Vindo de Elohim Pois ninguém poderia fazer Estes sinais miraculosos Que tu fazes Se não Elohim Se Elohim Não fosse com ele E Yeshua respondeu Em verdade Em verdade te digo Que quem não nascer de novo Não pode ver o reino de Elohim Mesmo ele Declarando com os lábios Que ele reconhecia Yeshua E Yeshua vem com uma palavra dura Para ele E diz assim Não basta esse seu discurso A noite escondido Eu e você Morre e nasce de novo Para testemunhar Que o meu sinal Para a casa de Israel É a ressurreição dos mortos Eu já falei isso aqui O sinal que identificará o Messias A casa de Israel É a ressurreição dos mortos A ressurreição dos mortos Não é doutrina cristã Que identifica o cristianismo Com a palavra de Adonai O que vai identificar O mundo cristão Que desejar retornar Para a palavra de Adonai É a Torá Porque eles estão sem Torá A ressurreição dos mortos O vale dos ossos secos É um dos textos Que sustenta que O Messias Vai ser autenticado Quando a casa de Israel Reconhecer que o sepulcro abre Os ossos se levantam E a vida retoma Para quem já tinha sido ceifado Este é um sinal messiânico Para a casa de Israel Aí ele pega Nicodemos aqui E fala Precisa nascer de novo Nicodemos deve ter tomado Um soco no peito Porque já estava escondido Ameaçado de ser delatado Pelo sinédrio Yeshua vira para ele Léo e fala assim Não basta você me reconhecer não Morre e nasce de novo Olha que situação Morrer para ele mesmo Ainda Não sei se é para escandalizar Mas a palavra é do eterno Então não é para se escandalizar com ela Se alcançando essa estatura De ressurreto Uma criatura nova Diante do eterno Em Ezequiel Ali no capítulo 43, 27 Diz assim Cumprindo eles esses dias Será que o oitavo dia Ou seja, depois que todos os sacrifícios Do terceiro templo Forem executados Ou seja, haverá sacrifícios Quando toda essa estatura Que o Léo está falando Que o povo de Israel Reunido terá No oitavo dia E dali diante Os sacerdotes oferecerão sobre o altar Os vossos holocaustos E as vossas ofertas pacíficas E eu me deleitarei em vós Diz o eterno Elohim Então Corroborando isso tudo Que o Léo está falando A permanência do sacrifício O único propósito De se reerguer o templo É que o ritual sacrificial Ele se reestabeleça Para que a casa de Israel Ela seja autenticada Naquilo que foi dado a ela no passado Aí o texto continua dizendo assim Yeshua respondeu Verso 5 Não, Nicodemos Olha a pergunta de Nicodemos Verso 4 Como pode um homem nascer sendo velho? Olha o desespero Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Yeshua respondeu Em verdade Em verdade te digo Que aquele que não nascer da água E do espírito Não pode entrar no reino de Elohim O que é nascido da carne é carne Mas o que é nascido do espírito É espírito Não te maravilhes de eu te dizer Necessário vos é nascer de novo O vento sopra onde quer E ouvis a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele nascido do espírito Nicodemos pergunta Como pode ser isso? Yeshua respondeu Tu és mestre em Israel E não compreendes estas coisas Em verdade Em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E identificamos do que vimos Contudo Não aceitais o nosso testemunho Se vos falei de coisas terrestres E não crestes Como crereis Se vos falar das celestiais Ninguém subiu ao céu Se não o que desceu do céu O filho do homem Assim como Moisés levantou a serpente No deserto Da mesma forma importa Que o filho do homem Seja levantado Para que todo aquele Que nele crê Tenha vida eterna Quando ele diz aqui em cima Não te maravilhes De eu te dizer Necessário vos é nascer de novo É porque não basta Nós Termos a compreensão De que é necessário Morrer e nascer de novo O que Yeshua vem defendendo aqui É porque é necessário Que o filho do homem Seja erguido como a serpente Ele está dizendo Que você precisa saber Que tem que morrer E nascer de novo Mas você tem que viver A experiência Da morte da natureza carnal E Yeshua ele é muito duro No discurso Ele vira para o homem E fala assim Você sabe que o vento sopra Mas não sabe de onde ele vem O que ele está querendo dizer com isso? Não adianta saber Que é necessário Morrer e nascer de novo Se você não experimentar Esta libertação do pecado Você precisa ter a sua experiência Congregação Rehovat Não perca a chance De experimentar a libertação De alma De mente Que Adonai promove Por meio da sua palavra Tem um preço alto Sacrifício da manhã Sacrifício da tarde Shabbat Lua nova E todos os rituais Sacrificiais anuais Prescritos na Torá Você precisa ser experimentado No processo de libertação Israel sabia que ia ser liberto Mas precisava viver A libertação Existe uma diferença Entre conhecer um caminho E percorrer o caminho Isso é uma coisa básica O que ele está dizendo O que ele está dizendo assim Não carregue A plaquinha Dizendo assim É necessário que o homem morra E viva de novo Morra e testifique Que você pode viver de novo Ele é muito duro No discurso dele Só que este fundamento Que Exu está usando aqui Nada mais é Do que a aplicação básica De números Capítulo 28 Porque sempre que morria um animal Vinha outro O animal não parava de chegar Porque o nosso pecado Ele é incansável A gente peca E a gente volta a pecar A gente peca E a gente volta a pecar Então o que Adonai Está exigindo de nós É que nós Para alcançarmos Essa tal liberdade Que Israel experimentou Sendo arrancada do Egito Nós temos que permitir Morrer de manhã E voltar para o altar Para morrer à tarde de novo E depois No entardecer de novo Se ora o Shemá três vezes Se ora o Shemá no Arvit Na Minhá E no Shaharit Os três sacrifícios Ouve, ó Israel É o aguçar do ouvido Para que você seja introduzido Nas práticas da Torá E as leis sacrificiais Estão encabeçando As práticas cotidianas Dos rituais da Torá E Exuá pega um mestre em Israel Para nos dar uma aula Como essa É aqui Que dentro Daquilo que a gente falava Sobre o conceito bíblico De liberdade É unanimidade Entre os comentaristas Dizer que a liberdade Vinculada à Torá É um bem precioso Ele é valioso Como uma joia Como uma pérola A qual deve ser mantida A qualquer custo Você não entrega A sua liberdade De adorar a Adonai E de servi-lo Com leveza Sem carregar com você O empecilho De poder servi-lo Então é uma pérola Você ganha uma joia Você guarda Você vai usá-la Nas ocasiões Adequadas Mas você não trata ela Como uma coisa Que se você perder Você alcança de novo É por isso que liberdade E joia preciosa Tem a mesma raiz hebraica E muda uma letra Na palavra Note Que a Torá Torna isso Um preceito Inegociável A ponto De se tornar Uma mitzvah Um mandamento Para a humanidade Tudo aquilo Que é cativo E é aprisionável Tem direito A liberdade Se nós olharmos O Levítico Capítulo 25 Verso 10 O mandamento Do Iovell Vai dizer Que a terra Que era presa Ela vai ter direito A liberdade Olha o que diz Levítico 25 E santificareis O ano quinquagésimo E apregoareis Liberdade na terra A todos os seus moradores Ano de jubileu Vos será E tornareis Cada um A sua possessão E cada um A sua família Então Adonai Pega aquilo Que nasceu Para ser livre Que momentaneamente Está aprisionado E ele dá um direito A cada sete anos E ao quinquagésimo ano De se tornar Forro E livre novamente Então A liberdade É um preceito Que nasce com a essência Da vida Se a terra Tem direito A liberdade O humano Que usufrui a terra Tem direito A mesma liberdade Note que o êxodo 21 Logo a seguir Da entrega das tábuas Ele entra com o mandamento De liberdade Ele só antecipa Com a questão da idolatria Que ele fala um pouquinho antes Mas logo em seguida Ele entra com as leis De liberdade Promovidas Pela Torá Êxodo 21 Verso 2 e 3 Se comprares Um servo hebreu Seis anos servirás Mas ao sétimo Sairá livre de graça Se entrou Só com o seu corpo Só com o seu corpo Sairá Se ele era homem casado Sua mulher Sairá com ele Se seu senhor Lhe houver dado Uma mulher E ela lhe houver dado Filhos ou filhas A mulher e seus filhos Serão de seu senhor E ele sairá sozinho Então o próprio escravo O próprio servo Que nasce com a função De ser aprisionado Em prol de um trabalho Ele tem direito A liberdade Não existe legislação Em outra Linguagem Ideológica Filosófica Religiosa Que seja tão justa Com quem nasceu Preso No Egito Nasceu escravo Morreu escravo Não existe legislação De soltura O escravo era livre Quando ele morria Na Roma Antiga Então Caçado até a morte Se ele tentasse fugir Era pena de morte Para um escravo Fujão A Torá E o momento É de que haja lucidez Então você presta atenção A quem você dá ouvido Tem gente que não pisa o pé Aqui há muito tempo Que está de telefonema De whatsapp Frequentando casas De irmãos Da congregação Indo falar bobagens Com aquilo que o espírito De Elohim Tem falado No sacrifício da manhã Da tarde No shabat Na lua nova E nas festividades O indivíduo está afastado Dos rituais sacrificiais E está na orelha De alguns aqui dentro E esses alguns Estão absorvendo E estão assim Adonai falou Adonai não falou Adonai falou Adonai não falou Cuidado com quem gosta De controlar a mente alheia Muito cuidado Nós vamos ver Que esse daí É o caráter típico De Balaon Falso profeta Então nós estamos vivendo Nos dias de pessoas Que estão gostando E tendo o prazer De conduzir outras Por meio de falsas doutrinas A liberdade Da terra e do homem São preceitos Velados pela Torá De forma que Mesmo havendo Uma permissão Temporária Para a servidão O eterno Oportuniza a liberdade Ao término De um ciclo De seis anos A essência humana Se difere Dos animais Nesse aspecto Quando no ato Da criação O eterno Determinou Que todos os animais Fossem sujeitos Ao homem Mas não autorizou Que um semelhante Fosse subjugado Por ele Abre lá no Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Essa essência Da criação Precisa ser observada Porque não mudou nada De lá pra cá A lei do Éden Ela continua ecoando Nos dias de hoje Crescer e multiplicar E todo mundo gosta De ouvir falar nisso Deixará o homem A casa do teu pai E tua mãe Juntar-se-á Com a sua mulher E criará para si Descendência E a parte que diz Aqui do verso Gênesis 1 26 E disse A divindade Com Caim e Abel Já mostrou Que o homem Não entendeu Essa premissa Da criação Logo no início Caim Se a tua oferta For boa Não serás aceita Porém Se ela não for aceita O pecado jaz a porta Mas cabe a ti Dominá-lo Mas o seu pecado Não do indivíduo Que está do seu lado Eu gosto De encontrar No caráter do Anderson As falhas que ele tem Aí eu pego o Anderson No calcanhar de Aquile dele Com a minha psicologia Minha psicanálise As minhas mentes Tortuosas E eu faço o Anderson Refém Do meu discurso Assim a pastora Faz comigo O Ulisses Faz com o Benjamim Se nós Não nos submetermos A Torá A tendência do homem É se lançar Sobre o seu semelhante Encontrando as fraquezas Do semelhante Para torná-lo Uma presa Fácil É isso que Balaão fez Balaão só se remeteu A história do Éden E ele fez um pensamento Muito simples Eu vou onde o homem é Fraco Balaão não inventou Nada Ele usou a história Da humanidade Ao favor dele O que nos diferencia De todo o resto Da criação Lá de Bereshit Foi a capacidade Intelectual Outorgada Ao homem A qual Deveria ser usada Para administrar Tudo que o Eterno Criou Inclusive Segundo a compreensão Rabínica Essa essência divina Foi dada Ao terroso Pois nesse momento A sexualidade Ainda não havia sido Definida Ou seja As expressões Ish E Ishá Macho e fêmea Homem e mulher Eles só surgem A partir do momento Que Eva é criada Porque na essência Adam O terroso É quem se assemelha Com Adonai Quando Adonai Divide Macho e fêmea Ele já não chama A sua criação De Adam Ele chama A sua criação De macho E fêmea Aqui começa A distanciar A semelhança Da divindade Com a criação Mas a criação Ainda carrega Moldes da divindade Com ele Porque o intelecto É o que diferencia Tudo que foi criado Do homem A capacidade De ver Ouvir Falar Pensar Evoluir Isso é uma característica divina Dada exclusivamente Ao que seria chamado Homem e mulher Na essência A formação Do humano Era semelhante A do divino Ou seja O gênero Macho e fêmea Não cabia ser abordado Ainda naquele ato Da criação O molde divino Ele é alheio A características De macho E fêmea Oriundos Do seu desenvolvimento Mas o caráter Perfeito De Adonai Marca A gênese A origem Do humano Um ser livre Para dominar Sobre a vida Desde que esta vida Não seja de um Semelhante É aqui que A criação Ela toma um caminho Diferente daquilo que Adonai desejou Para si Porque até então Era o homem E a sua criação E o seu criador No íntimo relacionamento Isso daqui Denota Que de forma Alguma De forma alguma O eterno Ele vai permitir Que a liberdade Outorgada na criação Seja retirada Por mim Ou por você De qualquer outra pessoa Por isso Adonai É tão revoltado Com a doutrina de Balão E o Apocalipse Pega tão pesado Porque tira do homem O direito de Ele tem a Torá No coração Mas ele não consegue Processá-la Na mente Para aplicá-la No cotidiano Isso Deixou Adonai Como é que foi a expressão Lá que eu li Na tradução do Chorak As narinas Fumegantes de Adonai Adonai criou Um caso pessoal Com Balaão Por causa dessa história O escritor lá De Apocalipse Acho que cita Quatro ou cinco vezes A doutrina de Balaão É o livro que mais fala De Balaão Depois do livro de Números Ninguém tem o direito De desviar você Deturpando a sua mente Você não tem o direito De ser De deixar-se seduzir Por essas coisas também A mente precisa estar No lugar E aonde que a gente Bota a nossa mente No lugar Subjugando aquilo Que transtorna a nossa mente No sacrifício Meus irmãos Eu digo por experiência própria Quantas vezes Quantas vezes Noites difíceis Dias difíceis Confusões Bagunças E tribulações Na nossa vida Você vem Para um sacrifício Você sai daqui Com a cabeça No lugar Não atorado Essa semana está dizendo Isso Eu preciso aplicar isso Eu não posso fazer Isso Você sai daqui Com a esperança De que sua cabeça Voltou para o lugar Para que você possa Conduzir a sua vida De forma reta Isso é diariamente Agora Se você experimenta isso Uma vez no mês Uma vez a cada dois meses A cada três meses Ou fique em casa Pela internet Com o whatsapp ligado E assistindo a transmissão Ou a televisão ligada E assistindo a transmissão Você não vai encontrar Esse equilíbrio Que a Torá promove Por gentileza Pastora Quem? Quando eu e você Deixamos o nosso lar E caminhamos até a casa de Adonai Primeiro Nós não estamos sós Nós estamos em comunidade Amém Orando juntos E buscando o eterno juntos Amém É uma diferença tremenda Amém Porque eu já faço um sacrifício De chegar É, de chegar até aqui Por isso que todas as vezes Que eu chego Eu digo obrigada eterno Porque eu consegui Chegar até aqui Amém Porque é um valor Incalculável É uma joia preciosa A sua liberdade De chegar à presença De Adonai Com a sua mente Sã É isso que está pegando Conosco A coisa está no coração Eu amo a Torá Eu amo Yeshua Eu amo os profetas Mas a mente não consegue Processar E colocar isso em prática E nós avisamos isso Que a maior crise Que o Covid traria Seria a crise De desenfriamento mental Que essa pandemia Ia criar E começa a enxergar Como estão as coisas hoje Já tem dados Falando da multiplicação De depressão E esquizofrenia De crises de ansiedade E por aí vai E só vai piorar Você ouve a palavra Pastora Durante uma hora No sacrifício Aí você assiste A televisão Três, quatro, cinco horas No dia dentro de casa O que você acha Que vai prevalecer Na sua cabeça? Se for aquele canal Então aberto Que é a maior emissora Do país Duas horas Daquilo lá Já está Suficiente Para te Para te destruir É Tirar a sua sanidade Faz uma reflexão O que vai pesar mais Se você não equilibrar O tempo na presença De Adonai Com as coisas cotidianas Só que você só faz isso Experimentando o que é Se apresentar Diante de Adonai É só isso E a liberdade Ela é tão preciosa Que Mateus capítulo 7 Jesus vai comparar Ela às pérolas E vai dizer O que você não deve Fazer com a sua liberdade Abre lá Mateus 7 Versículo 6 Eu vou saltar um pouquinho Aqui que eu ia ler Do 6 ao 21 Mas eu vou dar um salto Aqui Mateus capítulo 7 As palavras do nosso Rabi Versículo 6 Versículo 7 E o que busca Encontra E o que bate Abrir-se-lhe-á E qual é dentre vós É o homem Que pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará uma pedra Aí salta um pouquinho E vai ali embaixo Vai dizer assim E porque estreita é a porta Apertado o caminho Que leva a vida E poucos há Quem a encontre Acautelaivos porém Dos falsos profetas Que vem até vós Vestidos como ovelhas Mas interiormente São lobos Devoradores Devoradores de que? Da pérola que você recebeu Que é a sua liberdade De se apresentar Diante da divindade única E Yeshua diz Não joga os porcos Se precisar Bloqueia no telefone Se não atender É tão difícil Bloqueia O WhatsApp Dá pra bloquear A pessoa manda mensagem Não vai chegar O telefonema Você pode bloquear Pra essa pessoa Não te ligar Depois que passar A situação Da pandemia Adonai julgar A situação Você desbloqueia Se o indivíduo ainda Estiver de pé Mas nesse momento Onde as coisas Estão sobre uma panela De pressão Na nossa cabeça Bloqueia Não fica tentando Administrar Esse que tenta Te desviar E aqui Porque aqui Vai ser bem menos Tempo dedicado Do que O que vai te perturbar Compartilhando vídeo Compartilhando áudio Rede social O tempo inteiro Bombardeando as pessoas E o pior Não tá aqui Mas tá enfiado Na casa dos irmãos Ensinando bombagem Não lance Aos porcos As vossas pérolas A advertência messiânica Quanto ao cuidado Com os ensinos Desviados da Torá Eleva a necessidade De vigilância Quanto ao que ouvimos Pois nossa mente Tem uma história Desfavorável Nesse aspecto A crítica de Exua Aos que dão ouvido Para falsos profetas Ganha tons de advertência Pois é um caminho Que te levará A morte espiritual Te afasta Da vida eterna Prometida pelas escrituras Note Que o mais alto nível De adesão Entre o homem E o eterno Começa Na nossa capacidade De ouvir As palavras Do Criador A chamada Profissão de fé Do povo judeu É um clamor Para que retornemos Ao princípio Onde o pecado Surge Pela incapacidade Do homem De ouvir A voz do Criador E obedecê-lo Ou seja Quando o homem Estava diante Do Éden Lá no princípio Ele tinha duas vozes Para ouvir Quem eram Os interlocutores Com Adam Com o ish O macho No Éden Ele tinha Adonai E ele tinha quem falando A sua mulher Esta Começa A se Desenvolver Quanto A crise De relacionamento Do homem Com o Criador Porque assim como Havia uma Midianita Com aquele Simeonita Havia Eva Ah, mas tinha a serpente A serpente Você pode pisar Com o calcanhar E destruir A cabeça da serpente Mas a boca de Eva Ninguém conseguiu calar Mas Adão gostou De ser seduzido Pela voz de Eva É o mesmo problema Que Fines resolveu Com uma lança Que Adonai resolve Com as folhas de figueira Inicialmente Mas depois da pele De animais E bota um anjo Com uma espada Proibindo que você E eu nunca mais Adentremos a presença Do Criador Se você olhar O Gênesis capítulo 2 O verso 15 ao 17 Olha como é que ele vai falar Observa como é sutil Essa questão E tomou o eterno Elohim O homem E o pôs no jardim Do Éden Para lavrar E guardar Domínio soberano Do homem E ordenou o eterno Elohim Ao homem Dizendo De toda a árvore Do jardim Comerás livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia Que dela comer Diz certamente Morrerás Essa foi a advertência Divina Gênesis 3 E ouviram A ação Firme A Adonai A cabeça no lugar Ou ele teria Ou ele teria Ou ele teria Ele mesmo Resolvido o problema Ou ele teria Se livrado Da situação E se juntado Com aqueles Que estavam Com a mente No lugar Também Mas ele se esconde De Adonai Dentro de um Prostíbulo Ritualístico Para Baal O pior É a mesma Postura De Adão Aqui Adonai Vem falar O que você faz Você se esconde Aí vem a pergunta Aonde que Adonai Fala nos dias De hoje Você está em casa Você está ouvindo O que Te desvia Se você não se apresenta Na casa De Adonai Ou pelo menos Tenha fidelidade De se apresentar Onde você puder Se não puder Estar aqui De forma justificável Para construir Um relacionamento Com Adonai Porque ele vai Te ouvir Onde você estiver Seja pela internet Ou sem internet Qual é a sua tendência E qual é a minha tendência Se eu não estou Na presença De Adonai Eu estou aonde? Sendo alimentado Por qualquer outra voz Que não é a voz De Adonai É muito simples Nós temos Três horas De sacrifício diário O dia tem Vinte e quatro horas Qual é a probabilidade De nós ouvirmos Mais o que não Presta do que O que presta Olha o verso Dezesseis e dezessete Do capítulo três Olha a punição De Adonai Que coisa interessante E a mulher disse Multiplicarei Grandemente A tua dor A tua concepção Com dor Darás luz A filhos E o teu desejo Será para o teu marido E ele te dominará Aqui Adonai Tira a essência De liberdade Plena Da mulher Porque ela tinha Recebido Tal qual o homem E ela subjuga Ao marido Adonai Subjuga a mulher Porque desviou O marido Então a mulher Ela já não é mais Um ser totalmente Livre Consequência do Éden Só que o problema É que na Parachá Uma mulher Se elevou Sobre o homem Novamente E desviou o homem Ela não se submete Aí ganhou A lança de finés Para resolver o problema Mas olha o homem E Adon disse Por quanto Destes ouvido A voz da tua mulher E não a minha E comestes da árvore Que te ordenei Dizendo Não comerás dela Maldita É a terra Por causa de ti Com dor Comerás dela Todos os dias Da tua vida Já não havia Mais aquele domínio Preponderante Do homem Subjulgando a criação Pastora Ele já iria enfrentar Feras do campo Ele iria enfrentar Invernos Ele iria enfrentar Hostilidades da natureza Para ter direito A conseguir o seu pão O homem também Já não era mais livre Para dominar Sobre a criação Punições que Adonai Estabelece de forma Justa Porque o homem Exatamente Da mesma forma Que o relato do Éden A Parachá nos revela Esses mesmos perigos Que a mente humana Desviada da vontade De Adonai Traz sobre nós Não há como negar Que o princípio Da idolatria E da prostituição sexual São características Que diferem o Éden De Sitim Ou seja Eu não estou querendo dizer Que Adão e Eva Eles promoveram Sobre eles O mesmo nível De prostituição espiritual E física Que lá Na Parachá Está tendo Mas o distorcer Da capacidade De ouvir Somente Adonai É extremamente Comum Aos dois casos Dessa maneira Acontece nos dias De hoje Em nosso meio Pessoas dotadas De uma capacidade Intelectual E intuitiva Precisam subjugar O desejo De controlarem A mente Do semelhante Porque isso daí É proibido A Torá Yeshua vai elevar Esta proibição De você E eu Dominarmos Sobre a mente E a conduta De um semelhante Quando ele Quando ele traz Para nós Mateus 18 De 1 a 10 Aqui eu vou voltar No texto de Mateus Que o pastor Que o pastor Tocou semana Passada Ele pega O símbolo Da inocência Que é uma criança E diz assim Ai de vós Se fizer tropeçar Desviar Cair Uma criança Dessa Porque em tese O homem do Éden Era como uma criança Então ele adverte Que se você age Como a serpente Agiu no Éden Você se assemelha Mais ao que Destrói a vida Do que ao que Multiplica a vida Olha o tamanho Do problema Que Yeshua Arruma pra gente O problema Que não é lidar Com Davi ali Pequenininho Daquele jeito Não Também Mas é lidar Com as mentes Inocentes Que dão ouvido A Torá Mas também Dão ouvido Aos desvios Você não tem direito Você pode olhar Pastor Pode ser uma presa fácil Você olhar pro indivíduo E falar Esse aqui Ele come na minha mão Mas eu não tenho direito De fazê-lo comer na minha mão Não tenho Tudo que é ensinado Na casa de Adonai Por quem quer que seja Que esteja em linha Com a Torá É direito do indivíduo Dizer sim Ou dizer não Eu não tenho como Conduzir o meu filho No cabresto A vida inteira Pela Torá Chega um momento No bar mitzvah E no bat mitzvah Que ele precisa dizer Se quer Ou se não quer A condução ali É temporária Dos pais Depois o indivíduo Bate asa E ele vai dizer Se quer ou não Uma vida com Adonai Isso é muito claro Isso é muito claro Olha lá o que vai dizer o texto Verso 1 Naquela hora Chegaram a Yeshua Os discípulos E perguntaram Quem é o maior? Mateus 18 Versículo 1 Quem é o maior No reino dos céus? Yeshua chamando uma criança Colocou-a no meio deles E disse Em verdade vos digo Que se não Vos retornardes E não vos fizerdes Como criança De modo nenhum Entrareis no reino dos céus Portanto Quem se tornar humilde Como esta criança Este é o maior No reino dos céus E qualquer que receber Em meu nome Uma criança tal como esta A mim me recebe Mas qualquer que fizer Tropeçar Lembra que a palavra Que Apocalipse usa No ensino de balão É o tropeço Promovido por balão Cadê aqui? E qualquer que receber Em meu nome Tá, mas qualquer que fizer Tropeçar um desses pequeninos Que crê em mim Melhor lhe fora Que se lhe pendurasse Ao pescoço Uma pedra de moinho E se lançasse Na profundeza do mar Ai do mundo Por causa dos tropeços Pois é inevitável Que venham Mas ai do homem Por quem o tropeço vier Se pois a tua mão Ou teu pé Te fizer tropeçar Corta-o Lança-o de ti Melhor te era Entrar na vida Aleijado ou coxo Do que tendo duas mãos Ou dois pés Ser lançado no fogo eterno E se teu olho Te fizer tropeçar Arranca-o E lança-o de ti Melhor te é Entrar na vida Como um só olho Do que tendo dois olhos Ser lançado no inferno Do fogo Vede Não desprezeis A nenhum destes pequeninos Pois eu vos digo Que os seus anjos No céu Sempre vem A face de meu pai Que estás no céu Você vê Yeshua Falando de uma inocência No caráter De uma criança Como símbolo Daquilo que é O predicado Para que nós Tenhamos direito A não invadir A liberdade alheia E tomá-la Dominando sobre a mente Do homem Mas muito interessante É que Yeshua Usa uma base Da Torá Para isso Abre lá Nemias capítulo 9 O chamado Pacto da inocência Nomeado assim Pelos nossos pais Ele vai denunciar Um desvio Por meio de ouvir Algo que não deveria Se ouvir E você sabe Como que termina Qual é o final Da história Do pacto da inocência Todo hebreu Casado com uma mulher Estrangeira Emitiu carta de divórcio Porque se tornou Incompatível Guardar os mandamentos Com alguém Dentro de casa Que luta Para que o mandamento Não seja Guardado Esta é uma seleção Que Adonai faz Para que preserve Os inocentes Quem são os inocentes Que nascem De um relacionamento De um casal A descendência Então o grande problema De haver duas doutrinas De uma mesma casa Onde há um homem Que serve E uma mulher Que não serve Adonai É que a descendência Tem por tendência Seguir a casa Dos ídolos E não a casa De Adonai Porque é mais fácil O mundo está cheio De tropeços Para que os filhos Sigam o mundo E não sigam A fé de Abraão De Isaac De Jacó É por isso Que ele vai tratar O pacto De inocência Eu vou ler Aqui alguns versos Do capítulo 9 De Nemias O verso 2 Já diz assim Os da linhagem De Israel Apartaram-se De todos os estrangeiros Puseram-se em pé E confessaram Seus pecados E a iniquidade De seus pais Ou seja Para resolver O problema Do ouvido Que está dualístico Que está ouvindo Adonai E ouvindo Qualquer outra coisa Você tem que se apartar De qualquer outra coisa Por isso que eu estou dizendo Bloqueie o telefone Não atende a chamada Faça alguma coisa A seu favor Para que você não fique Entre o irmão E entre A doutrina de Adonai Olha o verso 8 Achastes o seu coração Fiel na tua presença E fizestes com ele Ainda uma aliança Que daria A sua descendência Na terra dos cananeus Dos eteus Dos amorreus Dos ferezeus Dos jebuzeus E dos girgazeus Cumpristes as tuas promessas Porque tu és justo Olha o verso 16 Então a preocupação De que houvesse Esse apartar Das mulheres estrangeiras É para que a descendência Se mantivesse Na terra E com os direitos Que a Torá dá a ela Verso 16 Porém eles Nossos pais Tornaram-se arrogantes E endureceram A sua serviço E não deram ouvidos Aos mandamentos Recusaram A ouvir-te E não se lembraram Das tuas maravilhas Que fizestes entre eles Endureceram a serviço E na sua rebelião Levantaram um chefe Afim de voltarem Para a sua servidão Entenda que se você ouvir O que é contrário A palavra de Adonai Você abandona o estado De homem livre Para se tornar Homem cativo Novamente Aqui o texto dizendo Verso 20 Destes o teu bom espírito Para os ensinar E o teu maná Não retirastes da boca E água lhe destes Na sua sede Ou seja Adonai não deixou Passou de estar com Israel Em momento algum Para que Israel Quisesse retornar A condição de cativo E abandonar A condição de liberto Verso 26 Mas foram desobedientes Se revoltaram contra ti Lançaram a tua torá Para detrás das costas Mataram os teus profetas Que protestavam contra eles Para que voltassem a ti E cometeram horríveis blasfêmias Por que que mata o profeta? Porque o profeta é o que fala A verdade Ele não é calado Ele vê o erro Ele denuncia o erro Então você mata o profeta Para não ouvir a palavra de Adonai Verso 29 Testemunhastes contra eles Para que voltassem a tua torá Porém eles Procederam com soberba E não deram ouvidos Aos teus mandamentos Pecaram contra os teus juízos Pelos quais o homem Que os cumprir viverá Viraram os ombros Endureceram a serviço E se recusaram A ouvir Por muitos anos Fostes paciente com eles E testemunhastes contra eles Pelo teu espírito Por intermédio dos teus profetas Porém eles Não deram ouvidos Pelo que os entregastes Nas mãos dos povos Da terra E se você continuar lendo aqui Você vai ouvir E ouvir ele falando Que o ouvido Recusou Ouvir Adonai Aí olha o verso 36 Qual é a conclusão Da desobediência Ao ouvir A voz de Adonai Mas vê Hoje somos escravos Na própria terra Que destes a nossos pais Para comerem o seu fruto E o seu bem Negou Negou o ouvido Aos mandamentos de Adonai Você automaticamente Cai num problema De deixar de ser livre E você se torna Homem e mulher Prisioneiro do pecado novamente A reprovação da Torá Ecoa nas palavras De advertência Quanto a conduta De Balaão Em ambos os testamentos Bíblicos Como nos foi ensinado No shabato passado Vemos essa testificação É necessário compreender Que o direito de liberdade Só é removido De uma pessoa Dentro de um contexto Autorizado pela Torá Quando ela atinge Um alto grau De relacionamento Com o Eterno Ao ponto de se tornar Escravo permanente De sua palavra Anulando completamente O seu direito A vida própria Interessante Que lá atrás Nós falamos Que liberdade Tinha um conceito Ambivalente O único ponto Onde a Torá Vai te autorizar Se tornar escravo Escravo de alguma coisa É escravo Da própria palavra De Adonai O êxodo capítulo 21 Que nós lemos Que diz que o servo hebreu Que seis anos Trabalhou pro seu senhor Ele tem o direito De sair e forro Se ele se casou Antes Ele leva a esposa junto Se ele se casou depois Ele vai sozinho E deixa a esposa pra trás Porém O verso 4 Continua dizendo assim Mas se aquele servo Com direito A liberdade Após seis anos Expressamente disser Eu amo Ao meu senhor E a minha mulher E a meus filhos Não quero sair livre Então Seu senhor O levará aos juízes E o fará chegar A porta Ou ao umbral Da porta E seu senhor Lhe furará a orelha Como a sua vela E ele o servirá Para sempre A única coisa Que nos permite Ser cativos É ser cativos Do amor de Adonai Que cuidou Tão bem de nós Que nós nos consideramos Escravos permanentes Da sua vontade Paulo chega ao ponto De dizer isso Lá na carta De segundo ao Timóteo Eu já estou encerrando No capítulo 1 Verso 8 ao 11 É uma declaração linda Que Paulo faz Para Adonai Porque ele entende Que ele amou Tanto a voz de Adonai Amou tanto o mandamento Que ele se fez Escravo deste amor Mas aí é de um amor De uma divindade Que não vai abusar de você Que não vai prejudicar E nem causar danos Pelo contrário Vai te tornar uma pessoa Cada dia Mais aperfeiçoada Segundo Timóteo 1 8 Portanto Não te envergonhes Do testemunho De nosso Adon Yeshua Nem de mim Que sou prisioneiro seu Antes Participa das aflições Do ensino Segundo o poder De Elohim Que nos salvou Que chamou Como uma santa convocação Não segundo As nossas obras Mas segundo O seu próprio Propósito E graça Que nos foi dado Em Yeshua O Messias Antes dos tempos Dos séculos E que é manifesta Agora Pela aparição De nosso salvador Yeshua O Messias O qual aboliu A morte E trouxe luz A vida E incorrupção Pelo seu ensino Para que O que fui constituído Pregador E apóstolo E doutor Dos gentios Paulo Ele se subjuga A um prisioneiro Do machia Porque o seu amor Era tão forte Por ele Que ele estava Disposto a morrer Então Paulo Olhou e falou assim Eu sou escravo Daquele que é enviado Da parte do Pai Paulo aqui Ele expressa Aquele mandamento Do escravo Que abre mão Do seu direito De liberdade No capítulo 21 Do livro do Êxodo Esse é o clamor De Adonai Para nós Que o nosso ouvido Ele esteja pronto Para nós entendermos Essas coisas E sairmos Desta situação Tão difícil Que nós estamos vivendo Ajude Aqueles que estão Em dificuldade Mas se ajude A você primeiro Construindo Diante De Adonai Um relacionamento Onde você Tenha O seu direito A liberdade Asegurado E não dê isso Nas mãos De ninguém mais Você quer falar Léo Olha só Em Isaías No capítulo 50 Versículo 4 A parte B Do versículo Olha que lindo Ele me desperta Todas as manhãs É o sacrifício Da manhã Amém Desperta-me O ouvido Para que eu ouça Como discípulo Amém O eterno Elohim Abriu os meus ouvidos Amém Eu não fui rebelde Não me retraí Amém Segundo os Coríntios 10, 5 Se baseia exatamente Nesta palavra Paulo diz assim Destruindo os conselhos Toda a altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Elohim E levando cativo Todo o entendimento A obediência do Mashi Que o eterno Muito nos abençoe Que ele nos permita Encerrar esse Shabat Pinraz Na presença dele E que cada um de nós Tenha direito A usufruir Dessa liberdade Em meio A um relacionamento Construído Diante de Adonai Pai Em nome de Yeshua Nós apresentamos As nossas vidas Diante de ti Toda a tua casa Todos aqueles que estão Impedidos de estar Na tua casa Que o eterno Possa sondar O nosso coração E nos livrar Pai De todo tipo De aprisionamento Que possa ter sido Pai Construído sobre nós E assim Pai Nós nos posicionarmos Diante de ti Porque se o aprisionamento E nós não temos E nós não temos Pai Como continuar Nesta obra Divididos entre O ensino Da tua palavra E as doutrinas De Balaão Que ecoam Na humanidade Hoje Por isso Livra do menor Ao maior Da tua casa Do mais novo Ao mais velho Para que todo O teu povo Seja livre É o que nós Oramos em nome De Yeshua O nosso Messias Amém Amém